Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, tenho meu grupo fechado onde eu atuo como analista e passo recomendações de swing trade, day trade, sala ao vivo, índice, dólar, ações e muito mais. Para você que quer acompanhar meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Bora lá então, pessoal, terça-feira na verdade eu tive um BO aqui para resolver, não consegui gravar o vídeo. Ontem, simplesmente eu fiquei sem internet no final do dia, deu 4 horas da tarde e a internet foi embora e só foi voltar 1 hora da manhã. Deu pau aqui na fibra, enfim, por isso eu não estava por aqui, mas bora lá. Começando então pelo mercado lá fora, EWZ sobe 0.75, segue travadão aqui, para cima tem que vencer esta LTB. Correto? Essa LTB. E para baixo tem que vir perder o fundo anterior. SP500, confirmado o couple handle, agora é só fechar o semanal aqui, vai ficar top. De toda forma está confirmado o couple handle, novo top histórico hoje, para cima mira 6024. DXK 0.30, continua truncado aqui nessa região de suporte, se perder aí mira 99.09. Petróleo tomba 3%, buscou aquela LTA que outrora servia como suporte, agora serve como resistência. Para baixo está mirando o fundo anterior. O ouro sobe 0.50, já cumpriu o alvo de 2.661, para cima mira 2.708 e segue imparável em máxima histórica. Prata também já foi buscar o topo anterior, baita movimento e tem espaço para ir mais. Só que é lógico, está em uma região de resistência, se tiver uma correção aí está tudo combinado. Minério de ferro pancadão para cima com todos os estímulos que estão acontecendo na China, rompe o canal de baixa, rompe a média de 72, saiu puxando as mineradoras no mundo todo, para cima mira a média de 200. Europa trabalhou majoritariamente em alta, Ásia também, Bitcoin está na parte alta do canal, se vai entrar vendedor é aqui. Ethereum, para cima não conseguiu vencer a média de 72, então nada para fazer ainda, mas acima mira a média de 200. Deixa eu aproveitar já para fazer o pedido pessoal aqui do grupo, tem um monte de pedido diferente aqui. O Clayton pediu sol, o SDT, sol, o SDT, solano, eu acho que é isso, sol, o SDT, bom, então é isso. Beleza, graficamente esse negócio trabalha em uma baita de uma congestão, por baixo suporte 116, por cima resistência 188 e nada para fazer. Pela tendência de ter testado a parte baixa, a tendência é buscar a parte alta em 188,89, tá? RUT, RUT, para cima ficou devendo 2,278, por baixo tem as médias como suporte, beleza? Dow Jones já está até aberto aqui, segue no pivôzão de alta, para cima está mirando 43,492, fez um pullback bonitão, é o 9,2 de compra para amanhã se romper a máxima de hoje. Nasdaq, Nasdaq segue naquela onda 1,2,3, para cima está mirando o topo histórico e o alvo de 21,139. NVDA3, NVIDIA, NVIDIA está tentando a todo pulso romper aquele triângulo ali, está brigando, 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 mas por enquanto não rompeu. Precisa vencer aí essa LTB para poder desenvolver o movimento, por enquanto nada para fazer, tá? O Roberto pediu o T10, deixa eu abrir aqui, T10, o S10Y, o S10Y venceu a média de 20, para cima mira média de 72, tem uma LTB aqui no meio do caminho, né? Tem que vencer essa LTB para poder desenvolver o movimento. EDV, Vanguard, para baixo mira média de 72 no gráfico diário, já está abaixo da média de 20, média de 9, mas abaixo mira média de 72. Para cima tem que vencer justamente as médias de 9 e 20 como resistência, beleza? ARBUSD, Arbitrium, Arbitrium, não faço ideia do que é isso, mas tem gráfico, segue o baile, segurou num suporte, para cima tem que vencer esse eixo aqui em 0,6371. Caso o faça, tem potencial de vir buscar essa região de resistência no 0,8026, tá? DOTUSDT, Datativi. Aqui, o camarada ali mandou Polkadot, caraca, não faço ideia, eu acho que é esse, né? É, eu acho que é esse. Tem um monte aqui, tá, então vamos lá, isso aqui segurou nesse suporte, está brigando na média de 72, se romper essa média de 72, vem nesses fundos anteriores que servem como resistência região dos 0,541, tá? UNI, UNI, USD, está tentando fazer um pivô de alta, fundo, topo, tem que vencer 7,51 para poder confirmar esse pivô de alta e mirar 8,75, 9,69, beleza? Muito bem, vamos fazer os pedidos, os ativos locais e aí a gente vai para os pedidos. DI, DI fez o combinado, bateu o alvo, veio na média de 9, reagiu, 9,2 de compra. Agora se romper o topo anterior, complica, vai mirar 12,60. IBOV, IBOV não acionou 9,2 de compra, para cima está vindo buscar este fundo anterior que a outra hora serviu como suporte, agora serve como resistência, nesse 133,500, junto com a média de 20, junto com a LTB. Nos 60 minutos por hora temos uma falha de tupo, né? Não consigo vencer 133,423 para baixo mira médias e fundos anteriores. E a FNC sobe 1% depois de segurar nesse 13,315, por hora isso aqui é o 9,2 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. Para cima tem que vencer a média de 9. Materiais básicos, que paulada, né, cara, reagiu junto com tudo que tem a ver com a China, que pancadão, barbaridade. E agora é o seguinte, temos um pivôzão de alta aqui, né, fundo, topo, ó, fundo, topo, para cima mira 5,957, 6,134, tá? Pô, Luciano, dá para entrar agora? Não dá, né? O negócio esticou absurdamente, tem que esperar uma correção. Small cap, está abaixo da LTA, para baixo o stop desse pivô é no 95,60, se perder ali vai complicar, vai complicar legal. Dólar futuro, testa de novo a região de 5,400 e de novo reage. Para cima mira média, stopo anteriores e gap. E para baixo tem que vir perder 5,341. Índice futuro, vendedor defendeu seu stop hoje ferrenhamente aqui nesse 133,800, até falei mais cedo lá no grupo fechado, que o ponto que o vendedor vai defender aqui é esse 134,220. Por quê? Se fechar para cima disso aqui, vai ser um pivô de alta no gráfico de 60, o que chama stop desses vendedores do diário, abrindo espaço então para um movimento até 135,700, 136,880. Beleza? Muito bem. Falando das blue chips, Ambev segue de lado, para cima mira parte alta da congestão, para baixo tem que perder 12,62. B3 está no alvo, está na LTA. Ah, Luciano, esse é um rarami para amanhã se vencer a máxima de hoje? É um rarami para amanhã se vencer a máxima de hoje. Mas, fora isso, não tem nenhum sinal de força compradora. Banco do Brasil tentou uma reação hoje, vai, briga, pá, 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 e nada. Está totalmente travado aí entre 27,70, 27 e 27. Tem então que romper para um desses lados, né? Bradesco deu uma reação, veio na média de 9, mas ainda é só um 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. E para baixo tem que perder a média de 72 períodos. Elete 3 bateu no alvo do Newjoy, no 39,10, reagiu para cima, mira a média de 9, movimento bastante técnico. Itaúza, baita movimento para cima, né? Está mirando 11,35 e se romper ali tem espaço para buscar 11,95. Itaúda é uma baita reação, chegou a confirmar o rompimento da congestão, mas não deu setup de entrada, né? E abre gap de alta hoje, batendo ali na média de 20. Para cima mira topo anterior, para baixo tem o gap como suporte. JBS segue mirando 29,74, mas está já no segundo alvo, é verdade está abaixo da média. Continua com espaço para descer? Sim. Mas se tiver reação aí, está tudo combinado? Com certeza, alvo é alvo, né? Petrobras hoje tombou 2,16 na esteira do petróleo, segue mirando 35,40 sem grandes novidades. Para cima tem que vencer a média de 20 o topo anterior. Suzano, baita reação de ter batido, depois de ter batido 51,50, mas ficou devendo 50,80 no alvo do gap, né? E para cima mira lá na LTB. Vale, que paulada, 6% de alta, barbaridade, está mirando 65,09 no topo anterior. Impressiona esses dois gaps aqui em vale, tá, cara? Isso impressiona muito. O que deve ter tido de opção aqui subindo 10 mil por cento essa semana não está na conta. Negócio porradaria mesmo. Impressiona o tamanho do movimento, tá? Seguindo então, temos WEG, sobe 0,66, segue mirando 57,15 no alvo do pivô sem novidades. Vamos lá agora para os pedidos do pessoal. O Eduardo pediu light. Lembrando, pessoal, aqui no vídeo de fechamento, eu só não faço os ativos que nós temos posição aberta no grupo fechado, tá? Então, inclusive, eu estou aqui com a planilha de recomendações aberta. Se alguém pedir alguma ação, eu vou ser franco aqui e falar, olha, temos posição no ativo. Logo por isso, não vou fazer nenhuma análise do papel, beleza? Bacana. Light 3. Light 3 tem um pivôzinho de baixo aqui ativo no gráfico de ar. Esse papel para baixo mira 6,54, 5,91, beleza? Esse pedido foi do Eduardo. O Bruno, Bruno pediu o Boi Gordo. Boi Gordo, que pancada, hein, chefe? Nossa Senhora. E acionou um monstro o pivô de alto no diário, né? Mas é um monstro o pivô de alto. Aqui, ó. Tem semanal e tudo mais, né? Dessa tocada aí, cara, está mirando 293, tá? 293 está mirando arroba. Que pancada, meu irmão. Eu já sei que nas compras desse mês eu vou pagar um pouquinho mais caro na carne, né? Para quem não sabe, né? Eu sigo uma... Eu não chamo de dieta, né? Mas um lance de reeducação alimentar. De segunda ou sexta-feira eu optei por só comer carne. Eu não como carboidrato, né? No final de semana eu vou para a casa dos pais, da sogra e tal, ou às vezes em algum restaurante. Aí a gente dá uma escapadinha. Mas eu me adaptei muito bem a essa vida de carnívoro, de comer bastante proteína, né? Meus exames melhoraram absurdamente, minha disposição. Pô, tudo está maravilhoso, né? Então, não aconselho ninguém a me seguir, né? Mas é bem legal. Só compartilhando aqui com vocês, tá? E vou pagar mais caro pelo jeito, né? E a soja, SJC FUT. Essa daqui também trabalha no pivô de alta, né? Fundo, topo. Para cima está mirando 23,74, 24 e 39. Beleza? Muito bem. O Silveira pediu roxo 34, é a holding do Nubank, pancadão hoje para baixo. Se vier perder 12,19, vai fazer um pivô de baixo para mirar 11,30, 10,60, tá? Então, olho no lance aí. Esse papel vinha de topo histórico, né? Então, entendo esse movimento como bastante técnico. Fez topo histórico, tentou de novo, não conseguiu. Agora vem a correção. Nvidia, Silveira, eu falei da Nvidia lá fora, né? Então, análise cega mesmo, tá? Azul 4, fechou para cima da média de 3. Então, temos aqui um Joe de Napoli de compra para amanhã, beleza? Sequoia, para cima tem que vencer média de 9, não conseguiu. Isso aí, por enquanto, é o 9,3 de venda para amanhã. E para baixo segue mirando 3,86, tem fluxo lá chamando. Para cima tem que vencer média de 9, média de 20, LTB, aquela coisa toda. Certo? Legal. O Cássio pediu Pets, Pets 3. Pets 3 tem um PC de venda para amanhã, continua mirando 4,39, 4,15 como alvos do pivô no gráfico diário, tá? Açaí, Cássio, eu não vou falar porque nós temos posição no grupo fechado, tá? A Itaúsa, já falei. Tiago pediu Azul, já falei. Redditor. Redditor cumpriu o alvo de 31,19, reagiu. Para cima tem que vencer média de 9, média de 20. Para baixo tem que perder 31,19 para poder mirar 30, 36, 29, 53. BRKM5 segue no pivô de alta, mirando 21,56, toca o baile. Bradespa confirmou um baita movimento hoje. Para cima está mirando 20, com 70, 21,5 e segue o baile, né? Está bem forte esse cara aí. MRV3, corrigindo a penada anterior, é um ativo que sofre muito com a retomada da alta de juros, né? E para baixo mira 704. Vale lembrar que todo ativo que é sensível ao juros, sofre com alta de juros. Como o Magazine, né? Que está nesse monstro pivô de baixa, mirando 8,17, não deu oportunidade de venda. Cogna saiu notícia hoje, dizendo que ela ia fazer uma fusão com a Eduk e tal. A própria empresa veio a público dizer que não tem nada disso. Não há nenhuma expectativa a respeito. Então, o que eu vejo aqui? O mercado corrigiu essa queda, né? Corrigiu essa queda. Para cima precisa vencer 1,42. E o problema agora é o seguinte. Se vier perder 1,20, cara, batem e batem forte, tá? O Rafael pediu Bradespa, já falei. CSNA cumpriu o alvo de 3,28 desse espelhamento no diário. Não deu chance de entrada aí, tá? Não deu chance. Para cima mira 3,87. Para quem está dentro é só administrar a posição e toca o baile. Usem 5 também pancadão. Falhou fundo no gráfico diário. Abriu em gap, largou um BB abandonado. Está na LTB, venceu. Para cima mira média de 72 e o topo anterior. Fleury segue em correção forte. Está na média de 72. Para baixo mira média de 200. Depois de ter batido o alvo de 2,61 de FIBA. Um movimento bastante técnico. ABC, B4, eu não... Ah, não. Essa daqui eu posso falar sim porque a gente fechou posição nela hoje no grupo fechado. Trabalhamos vendidos nesse papel desde lá de cima. E hoje zeramos a posição no gain. 3,30% para a conta e top. Tem espaço para descer mais? Tem. Tem espaço para descer mais. Mas para isso tem que perder essa média de 200 aí no gráfico diário. Tá bom? O Rogério pediu a Mar 3. Segue totalmente de lado. Para baixo tem que perder um 0,4. Para cima tem que vencer o topo anterior. O Juliano pediu N1VO34. Novo Norte. Que se ativa trabalhando um pivô de baixa desde lá de cima. Topo fundo. Está no primeiro alvo 8,463. Para baixo mira 8,1. Lógico que eu não venderia aí em cima da média de 200. Não. Tem espaço para uma correção. Leve 3. Segue mirando o fundo anterior. Ativo. Não consigo vencer as médias. Está mirando o fundo anterior. FESA 4. Para baixo segue mirando 7,50. Para cima tem que vencer a média de 20,72 e LTB. O NIP6 segue travado. Para baixo mira 46,69. Para cima tem 49,61. Tem que sair dessa congestão. Positivo. O ativo para cima tem que vencer os 5,95 e a média de 20. Para baixo tem que perder 5,50 para seguir mirando para o alvo 2 do pivô lá em 4,90. Lembrando que esse ativo já bateu o alvo 1 que é justamente no 5,95. Então tudo combinado. E pague menos. Pague menos. Segue em tendência de baixa. Acionou 9,3 de venda hoje. Para baixo mira o fundo anterior no gráfico diário. Beleza? Então é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã com a graça dele. Com a graça do Senhor. Valeu pessoal. Um abração a todos. Fiquem com Deus.